Toda história de sucesso tem uma história de sofrimento. O mundo avança por causa do sofrimento. O mundo avança por causa dos insatisfeitos. Geralmente o dono do negócio é o maior insatisfeito do pedaço. E graças a Deus que é assim. Porque se não fosse assim, isso aqui estava só uma lojinha hoje, em Douradina ainda. E não tinha mais nada do que isso.